Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancedas. Para finalizar o nosso estudo de estequiometria envolvendo pureza de reagentes, nós vamos trabalhar um exemplo em que, em lugar de calcular a quantidade de um produto obtida a partir de uma matéria-prima que tem a pureza informada, nós vamos, dessa vez, calcular a pureza a partir dos dados de um experimento. O exemplo que nós vamos trabalhar é o seguinte. O dióxido de titânio é um pó branco, sendo o pigmento mais utilizado no mundo em tintas para superfícies metálicas e em plásticos. Ele apresenta muitas vantagens, como alta durabilidade e resistência ao calor. Esse composto passa por análises de pureza, e uma delas consiste em reagir uma amostra sua com trifluoreto de bromo, com a formação de oxigênio como um dos produtos, como mostra a equação logo mais abaixo. O volume de oxigênio produzido é medido, e com isso pode-se verificar a pureza do dióxido de titânio. Aí temos a equação química balanceada. E aí é feita a seguinte pergunta. 50 gramas de uma amostra de dióxido de titânio foram analisados dessa forma, tendo sido medidos 9,8 litros de gás oxigênio em condições normais de temperatura e pressão. Calcule a porcentagem em massa, ou seja, a pureza, de dióxido de titânio nessa amostra. Então, nós vamos fazer esse exercício seguindo aqueles mesmos passos que a gente seguiu em todos os exercícios de cálculo estequiométrico. Primeiro passo, eu tenho que ter a equação química balanceada. Segundo passo, eu tenho que identificar as substâncias relacionadas na pergunta e da equação tirar a proporção em mol que elas reagem. Na minha pergunta, no meu comando do exercício, é mencionado o dióxido de titânio, que na equação é o TiO2, e é mencionado que foi medido uma quantidade de oxigênio, que é o O2. Então, essas são as duas substâncias relacionadas na pergunta, no comando do exercício. Elas estão em destaque aí, eu posso ver que quando 3 mols de dióxido de titânio reagem, devem ser formados também 3 mols de oxigênio. Eu posso escrever essa igualdade aqui. Agora, antes de ir para o próximo passo, eu vou dar uma dica aqui para vocês para evitar cálculos desnecessários. Repare bem, 3 mols de TiO2 resulta em 3 mols de O2, ou seja, está em uma proporção de 3 para 3. 3 para 3 é a mesma coisa que 2 para 2, 1 para 1, 1.000 para 1.000, 50 para 50. A proporção seria a mesma. Então, qual que é a minha dica? Toda vez que vocês puderem simplificar a proporção que vocês vão partir dela, simplifiquem, porque vai ser uma multiplicação a menos que você vai ter que fazer em suas contas. É 3 mol para 3 mol. Dá para dividir esses dois números por 3, vou fazer isso. Dividindo os dois números por 3, eu vou ter 1 mol para 1 mol. Essa simplificação aqui não é obrigatório fazer. Se você continuar o exercício com 3 mol para 3 mol, vai dar o mesmo resultado, mas vai implicar em multiplicações a menos para fazer durante os cálculos, ok? Tá, agora vamos dar continuidade. O nosso próximo passo é ver se a gente não tem que fazer nenhuma transformação de unidade nessa igualdade aí. Olha para você ver. Quando se fala do oxigênio, se menciona um volume em litros nessa NTP. Então vamos passar esse 1 mol de oxigênio aqui para volume na CNTP. A gente sabe que na CNTP, 1 mol de gás ocupa 22,4 litros. É o volume molar dos gases, 22,4 litros por mol. É 1 mol com a nossa simplificação, 22,4 vezes 1, 22,4 litros. 1 mol de oxigênio na CNTP é a mesma coisa que 22,4 litros de oxigênio. Já transformei o oxigênio para a unidade citada no comando da questão. Agora, quando fala do dióxido de titânio, está aqui o dióxido de titânio, menciona-se uma quantidade em grama. Então, antes de montar a regra de 3, vamos transformar esse dióxido de titânio em gramas. Vamos consultar a tabela periódica e calcular a massa molar. Eu vou ter um titânio, fazendo arredondamento aqui, a massa é 48, mais dois oxigênios, cuja massa de cada um é 16. Fazendo a multiplicação e a soma aí, vai dar 32 mais 48, 80 gramas por mol. É 1 mol mesmo? 80 gramas por mol vezes 1 mol, 80 gramas. 1 mol de dióxido de titânio é a mesma coisa que 80 gramas de dióxido de titânio. Agora, podemos partir para o nosso último passo, que seria montar a regra de 3. Mas vamos prestar atenção na pergunta, no comando do exercício, na verdade. 50 gramas de uma amostra de dióxido de titânio foram analisados dessa forma, tendo sido medidos 9,8 litros de gás oxigênio em CNTP. Calcule a porcentagem em massa de dióxido de titânio nessa amostra. O que que o técnico de laboratório lá fez para testar a pureza do dióxido de titânio? Ele pegou uma amostra de dióxido de titânio, colocou excesso do outro reagente, muito desse reagente aqui, que é o BRF3, o trifluoreto de bromo, deixou reagir e foi coletando o oxigênio produzido, até que toda a amostra reagisse. Coletando esse oxigênio, ele viu que o oxigênio produzido media 9,8 litros. O que que a gente pode fazer para determinar a pureza? Verificar quanto de dióxido de titânio reagiu para formar esses 9,8 litros. Se foi necessário reagir 50 gramas mesmo, é sinal que a amostra é 100% pura. Se não, se foi necessário menos 30, 40, 20, a gente faz uma regrinha de 3 para calcular a porcentagem. Tá? Ah, vamos fazer. Vamos lançar esse 9,8 litros de oxigênio. Na regrinha de 3 aqui, oxigênio debaixo de oxigênio. E calculando, calculamos o tanto de dióxido de titânio que reagiu, o tanto de dióxido de titânio que realmente tinha na amostra. Para resolver a regra de 3, vamos multiplicar cruzado, mas antes disso, o litro vai cortar com litro. Nossa resposta vai ser em grama de dióxido de titânio. Vai ficar 22,4 vezes x e 80 vezes 9,8. 22,4 passa para o outro lado dividindo. Fazendo a multiplicação e a divisão, a resposta será 35. 35 o quê? O que não foi cortado, gramas de dióxido de titânio. O que que isso significa? Que na amostra que foi levada por experimento, apenas 35 gramas dos 50 analisados eram realmente dióxido de titânio. Ah, como que a gente faz para determinar a porcentagem e a pureza certinho? Ah, fazemos uma regra de 3. Se toda a amostra fosse dióxido de titânio, 50 gramas fossem dióxido de titânio, a gente tinha uma amostra com 100% de pureza. Vamos fazer uma regra de 3. Como a gente achou 35 gramas, grama de baixo de grama, quer dizer que a pureza é de x%. Grama vai cortar com grama, nossa resposta vai ser em porcentagem. Vamos multiplicar a cruzada, fica 50 vezes x e 35 vezes 100. 50 vai passar para o outro lado, dividindo, né, para multiplicar. Fazendo a divisão aí, vai dar 70. 70 o quê? O que eu não cortei na regra de 3? 70%. Essa é a pureza da amostra analisada. Tá bom? Espero que tenham gostado. Na sequência dos nossos vídeos, eu vou apresentar um outro aspecto específico do cálculo estequiométrico, que é o cálculo estequiométrico quando há informação sobre o rendimento da reação. Nem todos os reagentes se convertem em produtos por algum motivo. Apenas uma porcentagem deles. Até a próxima.